Outros doços abertos, mas já partiu pra ele, tá bala, vai querer acender, descer o Flávio Amaro, vai agora, já passa o Danilo Aí descendo o Flávio Amaro, desceu o Danilo, o trabalho aqui, representando a Araguaína, vai agora Araguaína, capitão nacional do Boi Gordo, já vai na cara do Boi, já fez a volta na ponta do protetor A precoce é dar essa boiada, vai pra farja, vai Flavinho, descendo Ele que vem na beija pra cá, Alexandre Pinto, já vem chegando, descendo Ele que vem na beija pra cá, trabalha a dupla, vai na invertida, já vai na ponta do protetor Descendo a seleção, sete e meia, pode vir, chegando o Antônio Leal Antônio Leal, vem a oitenta, oitenta, vem agora Vai pra farja, vagilão, descendo Aí chegando o Antônio Leal, pode ser que trouxe o Flávio Gordo, já partiu pra tudo, botar a bala na cara do Boi Desce agora, vai descendo o Antônio Leal, na cara do Boi, Antônio Leal, já fez a volta na ponta do protetor Vai pra farja, vai Antônio Leal, descendo Aí em doutor Josemar, pode voltar, a bala para o Boi Vai descendo a oito, cinco, já pode voltar, pode vir, chegando de boa, oitenta, de boa, vem agora Vai pra farja, desce, doutor Josemar, descendo, vai e deve na carga Ele que vem na beija pra voltar, o de boa, vem chegando, trabalha, vai na cara do Boi Aí descendo de boa, o de boa, já fez a volta na ponta do protetor A seleção que é oito, sete, volta aí o de Carlos Noventa e um, já prepara pra vir Aí descendo de boa Ele que vem na beija pra voltar, vai voltar pra cá, vai Inésio Pará Inésio Pará, já vai na cara do do Boi, já fez a volta na ponta do protetor Vem chegando, Natan Queiroz agora Nove e meio, já pode voltar, pode vir, Natan Vai pra faixa, desce a dupla, vai indicado, descendo Vai chegar pra cá, Natan Queiroz, vem chegando, vai descendo E Parque da Rádio, vem chegando na seleção Que é sete e quatro, prepara, vem agora Vai na cara do Boi, já fez a volta na ponta do protetor Trabalho é perfeito pra dupla, vai pra faixa, Nesson Dias Já se descendo, carrega a chama na canhota Ele que vem na beija pra cá, Luca Mendonça Menino, vem chegando aqui, para o abé, vai já vem agora Aí desce, Luca Mendonça, vai no Boi Aí desce, Luca Mendonça, já fez a volta na ponta do protetor Trabalho é perfeito, vai pra faixa Aí Luca Mendonça descendo Espera Ele que vem na beija pra cá, apareceu aqui na seleção Deixa o menino, deixa o menino, para o menino, para o menino, para o menino Já partiu, deixa passar a seleção Eu vou passar aí, eu vou passar aí Vai pra aí, vai pra aí, vai pra aí, vai pra aí Bora Magrão, bora Magrão, deixa aí Magrão Já partiu, Anselmo, desce Magrão, trabalha Magrão vai no Boi agora Aí passou aí, Anselmo, que é o puxador, trabalha sendo 21, já fez a volta na ponta do protetor, vem chegando Fagnameira Aí pra faixa, Anselmo descendo Espera Alto Fagnameira, já pode vir, Fagnameira vem agora Aqui vai no Pará, descendo, continuando pra semana que vem com 12 mil Vai descendo Fagnameira Fagnameira já fez a volta na ponta do protetor Trabalho é perfeito, pra dupla, 135 descendo Aí pra faixa, desce a dupla, vai Fagnameira descendo Espera Pode voltar, já pode vir chegando, Eric, pra voltar pra cá Aí, Doutor Willis, já fez a volta na ponta do protetor, vem chegando pra cá Apareceu aqui, Anselmo, já partiu, Anselmo Anselmo, 200, 200, vem agora Aí pra faixa, vai Doutor Willis, descendo Claro Aí, chegando, Anselmo, subindo, 205, vem agora Aí, descendo, Anselmo Aí, atrasou, tava lá, Anselmo, desce no boi Anselmo, já fez a volta na ponta do protetor E nessa foto, você ainda me abraçava Vero Aí, atrasou, apareceu, já partiu, tá bala no boi Aí, descendo, desceu, rebou, tava na equipe do Parque Desceu, rebou, já fez a volta na ponta do protetor Parque, desceu, rebou, aqui pro Rio Maria Alpará, trabalha a dupla, vai pra faixa, desceu Fala, boi Ele que vem na peça, Luca Mendonça, vem chegando pra cá Já pode vir, Pedro Júnior Aí, descendo, Luca Mendonça, trabalha o Merete Merete vai na cara do boi Luca Mendonça, já fez a volta na ponta do protetor Trabalha bem feito nessa dupla, desfila, vai na vertida agora Aí, descendo, 304, 304, já vai pra faixa Sério Pedro Júnior, já pode voltar pra cá Já pegou a bola Pedro Júnior, já fez a volta na ponta do protetor Trabalha 324, desce agora 324, o trabalho é perfeito nessa dupla Vai pra faixa, vai Pedro Júnior, descendo Fala, boi Ele que vem na peça pra cá, pra volta O Maranhense O Maranhense já trouxe o presente, trabalha o Maranhense Desce o Marquinho Gideon Marquinho Gideon, já passa o Maranhense O aboixador, já fez a volta na ponta do protetor Trabalha perfeito pra dupla, vai pra faixa Maranhense chama na canhota Fala, boi Ele que vem na peça, apareceu o Maranhense E prepara de boa, já volta o Maranhense Já fica atento, se movimenta, prepara Volta e vem Aí, trouxe o Tassiano para o boi Aí, desce o Tassiano, já fez a volta na ponta do protetor Trabalha perfeito pra dupla agora 330 nessa dupla, vai pra faixa Vai, Tassiano, descendo Claro Vai voltar de boa, de boa Já apareceu, 350, já vem chegando Volta aí o Flávio Amaro, já pode voltar pra cá Flávio Amaro, pode vir Aliás, Alexandre Pinto, trabalha para o boi Alexandre Pinto, já fez a volta na ponta do protetor Trabalha perfeito pra dupla Vai invertido agora Aí, descendo a 350, vai pra faixa Olha, boi Ele que vem na peça, pra cá, pra volta do protetor Aí, descendo agora o Flávio Amaro Aí, trabalha o Flávio, vai no boi Flávio já fez a volta na ponta do protetor Trabalha perfeito pra dupla, vai pra faixa Flávio chama na canhota Olha, boi Ele que vem na peça, pra cá, 374 Prepara, vem agora Aí, não vai, Nelson Pinto Nelson Pinto, já fez a volta na ponta do protetor Trabalha perfeito pra dupla, vai na invertida Vai pra faixa Aí, Pedro Júnior descendo Calma, já bateu pra dupla Trabalha vai na invertida Já fez a volta na ponta do protetor Tom Leal Aí, descendo a estrição 380, vem chegando pra cá Natan Queiroz, já pode vir Aí, pra faixa Vai, Tom Leal descendo Valeu, boi Valeu, Tom Leal Pra cá, para a estrição 3,9 mil Vai, Natan Queiroz 3,9 mil Vai na cara do boi Natan, já fez a volta na ponta do protetor Aí, pra faixa Desça a dupla O K, Paluca Descendo Vai, Natan Queiroz Pera Ó, vai dos coros Já pode vir chegando a estrição 440, Paco Pai Filho Paco Pai Filho Que vem chegando a 407 Depara, vem agora Vai descendo, Robert dos coros Ele já fez a volta na ponta do protetor Príncipe Leal descendo Claro Vai ser aproveitamento Vem chegando pra voltar Volta pra cá Vai chegando a 418 418, vem agora Vai descendo, Robert Robert já fez a volta na ponta do protetor Trabalha é perfeito Pra dupla Vai pra faixa Aí, Robert descendo Claro Vem chegando aqui Da Guaras Fazendo Lagoa da Serra Altamira, vem agora É aqui pro Lagoa da Serra Altamira É o Pará, vem chegando a 425 Voltando Vai pra faixa Vai Nelso Pinto descendo Claro Pode voltar pra cá Aí, trabalha Sandrinho Vai no boi Essa Sandrinho Já fez a volta na ponta do protetor Trabalha é perfeito Pra dupla agora Vai pra faixa Vai Sandrinho Desce, leve na carga Olha o boi Correrão Aí, descendo Fagramira Já fez a volta na ponta do protetor Já pode voltar pra cá Vai que vem chegando Desce o rebô Vem agora Aí, pra faixa Vai Fagramira Descendo Claro Pode voltar Fagramira Desce o rebô Já parte dessa dupla O trabalho vai na cara do boi 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 Vai descendo Desce o rebô 444 O trabalho é perfeito Desce a dupla Vai pra faixa Vai desce ozinho Descendo Pera Ele que vem na beija Pra cá Fez a volta na ponta do protetor Vem chegando pra cá O aquele que volta Da camara Esse vem agora Aí, Doutor Willi Descendo Doutor Willi O trabalho é perfeito Põe tá incerto Doutor Willi Vai lá, Doutor Willi Aí, Doutor Willi O trabalho é perfeito Vai pra faixa Opa Certo Agora Aí, Descendo Maranhense Trabalha aqui Precidiu Doutor Willi Da Tailândia O Pará Tailândia O Pará Já fez a volta Na ponta do protetor Trabalha é perfeito Pra dupla Vai pra faixa Aí, Maranhense E chama Na canota Certo Ele que vem na beija Pra cá Pra esse Outro Já bateu Na tangra Marquinha Marquinha Vai no boi Agora Para Marquinha Aí, Doutor Willi Aí, Desce Natan Trabalha Marquinha Marquinha Vai na cara do boi Desce o do boi Mandou a grife Capalouca Paquera Rush Grife Capalouca Paquera Rush Já fez a volta Na ponta do protetor Vem chegando Vem a mão Figueiro Já pode Vem a mandinho Vem agora Vai pra faixa Vai descendo Ele Segura Natan Queiroz Pera Ele que vem na beija Pra cá Pra volta Marquinha Marquinha Aí, Desce o boi Já bateu Pra dupla Trabalha Vai na cara do boi Já fez a volta Na ponta do protetor Agora Vai na cara do boi Já fez a volta Nessa dupla Vai pra faixa Já vai na tanque Descendo Pera Ele que vem na beija Pra cá Já pode Voltar Já pode Vem chegando Vem agora Vem Eric Ele que vem Voltando Aquele do Parque João Ribeira Durado do Pará Com a tensão Vem chegando Pra cá De boa Pode voltar De boa Já pode Vem chegando A restrição Que é 338 Vem agora Aí trabalha Eric Vai pra parte O Eric Desfila Ele chama Na canhota Fala boi Pode voltar Já pode Vem chegando Na ponta do protetor Na ponta do protetor Trabalha Perfeito Pra dupla Vai na invertida Vai de boa Descendo Vai de boa Partiu Percorreu Claro Ainda deixa o Baranhense Pra cá Pra voltar O Baranhão Trabalha bem feito Pra dupla Vai na cara Do boa Instrição Que é 354 Já fez a volta Na ponta do protetor Vem chegando Vai voltar Vem agora Vai pra parte Vai descer Leve na carga Resaleu Solão Filho Vem chegando Vem chegando Pra cá Divino Baiano Pode vir Divino Baiano Vem chegando O Parque Alza Fogá Sarilândia Pará 4x4 Já pode chegar agora Vai pra faixa Vai com o Suba Vai com o Suba Descendo Claro Ele que vem Na ponta do Divino Baiano Agora Vai descer Divino Baiano Já fez a volta Na ponta do protetor 474 Vai pra faixa Dessa dupla Vai Divininho Descendo Claro Pode vir chegando Armando Para Alexandre Pinto Vai começar Alexandre Vai pra faixa Dessa dupla Já fez a volta Na ponta do protetor Armando Figueiro Trabalha Armando Figueiro Descendo Claro Máximo é 14 Porque 13 fizeram Tem um fechamento Ele chama na canhota Zero Sem aproveitamento 13 fizeram Ok Aqui o Trisão Precíboa Já partiu Batuba Trabalha Vai na cara do boi Aí dessa Alexandre Pinto Já fez a volta Na ponta do protetor Vai chegar pra cá Jantos Dias Vem chegando Jantos Dias Alexandre Pinto Opa Aqui o Trisão Precíboa Já partiu Trabalha Vai no boi Aí descendo Jantos Dias Trabalha perfeito Para Jantos Dias Na cara do boi Já fez a volta Na ponta do protetor Vem Eric Aí descendo Jantos Aí trabalha a dupla Vai pra faixa Ele chama Segura na canhota Claro Vem Eric Voltando Trabalha o oito Vai na cara do boi Já fez a volta Na ponta do protetor Pode voltar Pode vir chegando Desceu o remo Desceu o remo 122 Vem agora Aí Gustavo Trabalha a dupla Vai pra faixa Ele leva Chama na canhota Olha o boi Ele quer ver Na peixe pra cá Pra voltar Desceu o remo Agora Desceu o remo Trabalha aqui No parque Desceu o remo Desceu o marino Para a seleção 122 Já fez a volta Na ponta do protetor Vem chegando Pelo Júnior Vai pra faixa Desceu o remo Descendo Fala o boi Dois já fizeram Pra voltar pra cá Pelo Júnior Vem chegando Boa tarde Jardim de Piranha Lopini Ó o trabalho Anda pra cá Vai pra faixa Vai descendo Vai Pelo Júnior Descendo Ele que vem na peixe Pra cá Maranhense Vai voltar A agrupar Depois já partiu Pra ele Trabalha o maranhense Na cara do boi Já pode voltar Pra cá Alexandre Pinto Já pode vir Alexandre Pinto Vai subir Na 350 Vem agora Vai desce o maranhense Trabalha dupla Vai pra faixa Chama na canota Maranhense Olha o boi Alexandre Pinto Já pode voltar Três fins Já trouxou Será aberto Já partiu Vou olhar o Alexandre Pinto É o final do circuito Capa louca Final do circuito Capa louca Lopar O Apebas do Pará Vai desce o Alexandre Pinto Na cara do boi Já fez a volta Na ponta do protetor Olha a precocidade Da boiada Vai pra faixa Vai o Alexandre Pinto Descendo Olha o boi Aí trouxou Por isso Já partiu Pra ele dar a balancada Do boi Já fez a volta Na ponta do protetor Agora Vai descendo O Vaqueiro Que é o Flávio Amaro 351 Flávio Amaro Vai pra faixa Flavinho Ele leva a chama Na canota Flavinho Vai sem aproveitamento Classificado Fica Vem Solofilo Agora Vale é perfeito Desce a dupla Vai pra faixa Na canota Vai pra faixa Vai chegando Já partiu Pra Sandrinho Vai descendo Vai descendo Antônio Leal Já pode voltar Pra cá Sandrinho Vem agora Vai Antônio Leal Desce a dupla Antônio Leal Vai pra faixa Descendo Vai chegando Sandrinho Pra volta Depois voltando Vai descendo Sandrinho Vai trabalha Sandrinho Vai do boi Sandrinho já fez a volta Na ponta do protetor Trabalha é perfeito Pra dupla Vai invertido agora Vai pra faixa Vai Sandrinho Descendo Vai do boi Volta na peixa Pra cá O Erk Trabalha Desce no boi Agora Trabalha Descendo Aquele Erk Vem voltando Nelson Pinto Já pode Nelson Pinto Vem agora Erk já fez a volta Na ponta do protetor Trabalha é perfeito Pra dupla Vai pra faixa Ele chama Na canota Volta Nelson Pinto Pra fechar Radar Aí Trabalha Nelson Pinto Vai no boi Nelson Pinto Já fez a volta Na ponta do protetor Trabalha é perfeito Pra dupla Vem chegando Gustavo agora Aí Nelson Pinto Trabalha Dupla Chama Na canota Vai pra faixa Gustavo Leva a chama Na canota Segura Gustavão Outra beixa Pra cá Desce o rebô Vem chegando Parque Desce o rebô Rio Maria Desce o barboi Vem chegando Maranhense Já pode Voltar Maranhense Vem agora Vai desce o rebô Descendo Equipe do parque Desce o rebô Rio Maria Ao parar Ele já fez a volta Na ponta do protetor Vai desce o descendo Dois correram Erraram Três estão Voltando Agora Falta Maranhense Alô Nelson Alô Alexandre Pinto Voltando Vai da cara Do boi Já fez a volta Na ponta do protetor Trabalha é perfeito Vai pra faixa Vai descendo Sandrinho Vai do boi Sandrinho fez valer Os demais já Bora correr Marquinhos Corre Marquinhos Corre Marquinhos Bora, bora, bora Traz de boi Vai desce o Maranhense Trabalha o Marquinhos Marquinhos Vai do boi Agora, bora Vai Vai Já bate o Maranhense Deixa passar Deixa passar Deixa aí agora Deixa passar, vamos lá Vai desce o Maranhense Já bateu Para ele Trabalha o Marquinhos Já passa o Maranhense O puxador Pode voltar para cá Alexandre Pinto Vem agora Maranhense já fez a volta Na ponta do protetor Trabalha é perfeito Para a dupla Chama na canhota Vem chegando O Marquinhos Alexandre Pinto Marquinhos volta agora Alexandre Pinto Já fez a volta Na ponta do protetor Trabalha é perfeito Para a dupla Vai invertir Vai pra faixa Vai Alexandre Pinto Descendo Vem Esse azul Tá louco Tchau Tchau